Para ler a mente de qualquer pessoa, é essencial dominar três técnicas específicas. Estas habilidades são fundamentais, pois ao aprimorá-las, torna-se possível compreender sem dificuldade os pensamentos de qualquer pessoa. Permita-me compartilhar uma história budista que ilustra como é possível entender os outros. Em tempos antigos, numa pequena vila residiam dois irmãos. O irmão mais velho, que era cego, permanecia em casa a maior parte do tempo, enquanto o irmão mais novo trabalhava como agricultor. Contudo, a fazenda deles era frequentemente danificada pelos inúmeros animais presentes nos campos. O irmão mais novo, preocupado com o problema constante, encontrou uma solução criativa. Ele pensou, Por que não pedir ajuda ao meu irmão cego para afugentar os animais no campo? Ele pode sentar-se lá e gritar se ouvir algum som de animal. Assim, nossas colheitas estarão seguras. Depois de refletir sobre isso, o irmão mais novo construiu uma pequena cabana no campo e colocou o irmão mais velho dentro dela. Ele explicou, Irmão, se ouvir algum som de animal, grite e os animais irão embora. Isso garantirá a segurança das nossas colheitas. O irmão mais velho concordou com a ideia e começou a permanecer no campo. Sempre que percebia qualquer som de animal, ele gritava afugentando-os. Essa prática continuou por muitos dias, até que em uma ocasião, um veado correu e quebrou a cerca. Antes de escapar, pouco tempo depois, um rei que estava perseguindo o veado também chegou ao campo. O rei percebeu o irmão cego e perguntou a ele, Você viu um veado por aqui? O irmão cego respondeu, Vossa majestade, sou cego, como posso ver um veado. No entanto, posso dizer que o animal que saiu do meu campo não vale a pena perseguir. Você está perdendo seu tempo. Surpreso, o rei questionou como o irmão cego sabia disso. Ele indagou se o irmão estava mentindo, pois afirmava ser cego, mas falava sobre o veado. Em resposta, o irmão cego explicou, Sua majestade, o animal que você pensa ser um veado é, na verdade, uma corsa grávida. Nunca ouvi falar de um rei caçando uma corsa grávida. Então estou lhe dizendo que não vale a pena persegui-la. Seria melhor não perder seu tempo indo atrás dela. O rei ficou perplexo ao ouvir isso. Incapaz de compreender como uma pessoa cega poderia identificar a corsa como grávida. O rei se indagava, Como alguém cego pode saber disso? Como pode ter certeza se a corsa que estou perseguindo está grávida ou não? Como pode me passar essa informação com tanta confiança mesmo sendo cego? Sentindo a necessidade de verificar, o rei instruiu seu comandante. Comandante, eu quero esse animal vivo. Preciso confirmar se ela é realmente uma corsa grávida. O homem cego parece ter muita certeza disso e eu preciso investigar. Por favor, vá e descubra se ela está grávida. O comandante recebeu as ordens do rei e partiu. Ao retornar, informou ao rei que o irmão cego estava correto e a corsa estava realmente grávida. O rei, cheio de admiração, não conseguia compreender como o homem cego tinha conhecimento da gravidez da corsa. O monarca tinha muitas dúvidas em mente e decidiu questionar o cego para esclarecer isso. Olhe, eu posso não saber se você é realmente cego ou não. Mas vim lhe fazer uma pergunta. Você me dará a resposta correta à minha pergunta? O irmão cego respondeu. Vossa majestade pode me perguntar qualquer coisa que quiser e eu lhe responderei honestamente. O rei comentou. Você é um homem sábio e parece ter uma compreensão aguçada de muitas coisas. Hoje, eu o chamei para descobrir se minha esposa é fiel a mim ou não. O irmão cego respondeu. Vossa majestade, que tipo de pergunta é essa? Seu casamento já dura muitos anos e agora você quer saber de tais coisas. Por que essas dúvidas estão surgindo em sua mente? Contudo, o rei insistiu dizendo. Você deve responder a esta pergunta. Se você não me fornecer uma resposta, eu o punirei com a pena de morte. Ao ouvir a ameaça do rei, o irmão cego disse. Vossa majestade, se você quiser a resposta para esta pergunta, terá que fazer-me um favor. O rei perguntou. Diga-me, o que eu preciso fazer? O irmão cego respondeu. Para isso, você terá que deixar sua esposa ficar sozinha comigo em uma sala. No começo, o rei ficou bravo ao ouvir isso, mas depois concordou com o pedido. Ele mandou o chefe do exército levar o irmão cego e a rainha para uma sala. Naquele momento, o irmão cego expressou o desejo de tocar na rainha. Quando ela ouviu isso, ficou muito brava e começou a bater no irmão cego com as mãos, os pés e toda a sua força. Depois disso, de alguma forma, o irmão cego conseguiu escapar e foi falar com o rei. Ele disse ao rei. Sua majestade, sua esposa está sendo infiel. O rei furioso pegou sua espada e foi até a rainha. Ele fez uma pergunta avisando que qualquer mentira resultaria na execução dela. O rei perguntou se ela era fiel ou não. A rainha respondeu. Sua majestade pode me matar, mas eu não sou fiel. O rei ficou muito feliz porque tudo o que o irmão cego tinha dito era verdade. Ao escutar isso, o rei foi imediatamente até o irmão cego e indagou. Como você sabia que minha esposa não é fiel? O homem cego explicou. Sua majestade é bem simples. Eu disse à sua esposa que queria tocá-la e ela ficou tão furiosa que começou a me bater. Se ela tivesse recusado quando eu pedi para tocá-la, tudo bem. Mas ao invés disso, ela partiu para a violência e acabou tocando todo o meu corpo no processo. Agora pense bem, continuou ele. Como pode uma mulher assim ser fiel? O rei admirou a perspicácia do homem cego e concordou. Você é bastante sagaz. Muito bem, vamos adiante. Em seguida, o rei propôs. Responda mais uma pergunta corretamente e eu o deixarei ir daqui. Ele então perguntou. Diga-me, eu sou verdadeiramente filho de meu pai ou de outra pessoa? O irmão cego respondeu. Sua majestade, por que se preocupar com essa pergunta? Não importa quem sejam seus pais, você é o rei deste estado. Então deixe essa pergunta de lado. No entanto, o rei insistiu. Não, não. Eu quero a resposta exata para esta pergunta. Caso contrário, essa pergunta sempre me incomodará. Então eu quero saber a verdade. O irmão cego disse. Vossa majestade, posso lhe dizer agora de quem você é filho, mas antes disso, quero que prometa que não ficará com raiva de mim. O rei assegurou. Eu prometo que não ficarei com raiva de você. Então o irmão cego revelou ao rei. Você é verdadeiramente filho de seu pai, mas também está sob a sombra de um comerciante avarento. Ao ouvir isso, o rei correu para sua mãe e indagou. Mãe, por favor, me diga a verdade. Eu sou realmente filho de meu pai ou de outra pessoa. Se você não me disser a verdade, desistirei de minha vida agora. A mãe do rei afirmou. Filho, você é verdadeiramente filho de seu pai, mas também está sob a sombra de um comerciante avarento. Ao ouvir isso, o rei ficou contente e retornou prontamente ao irmão cego. Ele questionou. Como você sabia que a sombra de um comerciante avarento estava sobre mim? O homem cego respondeu. Vossa majestade, você me fez muitas perguntas, e eu dei as respostas corretas para todas elas. Se você fosse qualquer outro rei, eu já teria recebido muitas recompensas. Mas você ainda não me deu um único centavo até agora. Foi a partir disso que eu percebi que você é muito econômico. O rei sorriu e disse. O que quer que você peça, eu lhe darei. Mas me diga como você sabe o que é certo e o que é errado. Como você fornece respostas tão precisas e exatas? O irmão cego explicou. Vossa majestade, sou cego por natureza. Se eu tivesse visão, poderia facilmente compreender os pensamentos de qualquer pessoa. A mente tem sua própria linguagem expressa nas ações do corpo de alguém. Observando os olhos, lábios e o modo como trabalham além das atividades de uma pessoa, é possível entender o que se passa em sua mente. Com base nisso, podemos compreender os pensamentos de qualquer um. Contudo, eu sou cego, então percebo por meio das ações. Se desejo saber algo, preciso atribuir uma tarefa à próxima pessoa para observar como ela trabalha e executa a tarefa. Com base nisso, consigo entender o que se passa em sua mente. O rei indagou. Isso significa que eu também posso compreender os pensamentos de alguém? O irmão cego respondeu. Certamente, vossa majestade, você também pode compreender os pensamentos de qualquer pessoa. Mas antes disso, é necessário trabalhar em si mesmo. Este trabalho envolve acalmar a mente e trazê-la para o presente através do autoconhecimento. Permita-me compartilhar três maneiras. Muito simples e acessíveis. No entanto, vossa majestade, antes de tudo, é preciso realizar uma ação. Focalizar a mente. Ao descobrir quem realmente somos através do autoconhecimento e concentrarmos a mente no presente, conseguimos entender os pensamentos dos outros, pois essa pessoa está pensando no momento atual. Para compreender seus pensamentos, também devemos trazer nossas mentes para o presente. Se estivermos perdidos em eventos passados, como poderemos discernir o que a próxima pessoa está pensando agora? Estamos então envolvidos em acontecimentos passados. Portanto, para entender os pensamentos de alguém, a prioridade é concentrar e trazer nossas mentes para o presente. E você só vai conseguir fazer isso quando se autoconhecer. Se você quer um passo a passo de como fazer isso para se autoconhecer e descobrir quem você realmente é, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Trata-se de um guia passo a passo para você se autoconhecer e saber quem você é para ter uma vida plena e feliz de verdade. Mas atenção! Apenas para os inscritos neste canal, conseguimos um desconto de 50% no valor até o final deste mês. Portanto, se você é inscrito do canal, tem direito ao desconto. Basta clicar no link do primeiro comentário fixado. Depois disso, o irmão cego compartilhou com o rei. Ó rei, o primeiro método é prestar atenção nos olhos. A coisa mais crucial ao interagir com alguém é olhar nos olhos deles, porque os olhos não pronunciam palavras, mas comunicam muito. Se aprendermos a decifrar os sinais nos olhos de uma pessoa, conseguimos compreender o que está passando em sua mente. O que estão pensando e suas intenções futuras. Eu mesmo sem olhos, adquiri essa habilidade com o venerável Gautam Buda muitos anos atrás. Ele foi meu mestre e orientador. Naquela época, eu tinha olhos e conseguia interpretar os pensamentos das pessoas simplesmente observando seus olhos. Portanto, se desejar entender os pensamentos dos outros, concentre-se nos olhos, observe o olhar deles para onde direcionam o olhar. Se os olhos vagueiam enquanto conversa com eles, pode indicar que estão buscando uma forma de evitar a conversa, e talvez alguém esteja mentindo. Se a pessoa evita contato visual direto, pode significar que tem receio de que sua mentira seja revelada, e a verdade seja descoberta. Mas se os olhos delas fixam em você sem se moverem, provavelmente são honestos e interessados, desejam conversar e compartilhar seus pensamentos. Preste atenção também ao movimento das sobrancelhas. Se elas se inclinam enquanto o olhar se afasta, pode indicar que estão pensativas ou preocupadas com algo. Se as sobrancelhas se levantam e os olhos ficam mais abertos, pode significar surpresa ou curiosidade sobre o que você está dizendo. Observe também o tamanho das pupilas, a parte preta dos olhos. Se as pupilas se dilatam, é sinal de que gostam de você ou do que você está falando, estão animadas ou felizes. Se as pupilas se contraem, pode significar que não gostam de você ou do que está sendo dito, estão desconfortáveis ou irritadas. Observe também a cor dos olhos, especialmente a parte branca, chamada esclera. Se a esclera estiver vermelha, pode indicar cansaço, estresse ou doença, e a pessoa pode não estar disposta a conversar. Lembro-me de uma ocasião em que conheci alguém exausto devido a viagens. Durante nossa conversa, seus olhos se moviam constantemente, nunca fixando em mim. Isso indicou que estava preocupado e desejava encerrar a conversa rapidamente. Suspeitei que ele pudesse estar escondendo algo, evitando falar comigo. Então fiz mais perguntas e descobri que ele guardava um plano secreto. Da mesma forma, diversas expressões faciais podem oferecer ideias sobre os pensamentos de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa revela diferentes emoções por meio do rosto. Ao observar as expressões faciais, é possível perceber se estão desapontadas, profundamente tristes ou incrivelmente felizes. Além disso, é possível compreender o que estão experimentando internamente e todas essas nuances podem ser discernidas por meio das expressões faciais, Vossa Majestade. Como uma imagem que revela o que as pessoas estão sentindo interiormente, mesmo que não expressem em palavras. Se quiser compreender melhor as pessoas, é essencial estar atento a esses sinais sutis. Quando alguém tem os cantos da boca virados para baixo, formando uma espécie de rosto triste, geralmente indica insatisfação, infelicidade ou a perda de algo. Além disso, os olhos e o corpo podem transmitir se estão se sentindo para baixo. Por outro lado, um sorriso largo e autêntico, que se reflete nos olhos e nas bochechas, é um sinal de alegria, amizade e bondade. Os olhos desempenham um papel crucial. Se ficarem pequenos e brilhantes, é possível ter certeza de que o sorriso é verdadeiro. Observe também o espaço entre as sobrancelhas, onde a pele forma rugas. Quando essa área se torna mais profunda e tensa, frequentemente indica confusão, pensamentos intensos ou esforço para compreender algo desafiador ou novo. A forma como a boca se apresenta pode transmitir muitas mensagens. Uma boca acerrada e tensa pode indicar discordância, desagrado ou a vontade de não falar. Por outro lado, uma boca aberta e descontraída sugere abertura, conforto e prontidão para o diálogo. À medida que a habilidade de observar e compreender esses sinais faciais melhora, torna-se possível decifrar o que as pessoas estão pensando e sentindo interiormente, mesmo que não expressem seus sentimentos verbalmente. Os rostos revelam o que está no coração das pessoas, seja através das palavras ou do silêncio. Permita-me compartilhar uma história, Vossa Majestade. Certa vez encontrei alguém aparentemente triste que buscava ajuda, mas agia como se não se importasse. No entanto, observei uma pequena linha em sua testa, indicando que havia algo perturbando-os. Ao incentivá-los a compartilhar seu problema, eles o fizeram. Sentiram-se aliviados e pude oferecer minha ajuda. Um sorriso genuíno ilumina também os olhos, indicando felicidade e amabilidade. Por outro lado, uma expressão de desagrado faz as sobrancelhas descerem, sinalizando preocupação ou confusão. Quando as sobrancelhas se elevam, a pessoa está surpresa ou curiosa. Observando o rosto, podemos perceber como se sentem. Prosseguindo, o irmão cego compartilhou com o rei um terceiro método, explicando, Vossa Majestade, existe também uma terceira forma de comunicação, que é a linguagem dos gestos e do corpo. Para compreender os pensamentos de alguém, é crucial entender os gestos e a linguagem corporal. Ao conversar, você pode notar que as pessoas continuam movendo as mãos e fazendo gestos. Além das palavras, a linguagem corporal desempenha um papel fundamental em transmitir o que uma pessoa está pensando, Vossa Majestade. O corpo e as mãos podem comunicar muitas coisas sem palavras, como uma forma secreta de falar, permitindo que você compreenda o que as pessoas querem e sentem pelos pequenos gestos que fazem. Por exemplo, quando alguém bate os dedos rapidamente enquanto fala, produzindo um som rápido, pode significar que estão entediados, com pressa, ou desejam encerrar a conversa em breve. Recordo-me de um encontro em que conheci alguém tentando me vender algo e percebi através de seus sinais que estava nervoso. Aproveitei a oportunidade para negociar um preço melhor, surpreendendo-o positivamente. Além disso, quando alguém cruza os braços, pode indicar desagrado em relação a você ou ao que está sendo dito, como se estivessem protegendo seus pensamentos. Essa postura funciona como uma barreira, mantendo seus sentimentos resguardados. Ao notar esse sinal, agir com gentileza e cuidado na conversa, pode fazê-los sentir-se mais à vontade e abertos. Quando alguém se inclina para a frente, isso pode denotar interesse em você ou no que está sendo dito, mostrando uma atenção especial. Essa postura indica que estão interessados e desejam ouvir mais. Lembro-me de um professor inteligente que adotava esse comportamento. Apesar de sua calma, inclinava-se demonstrando interesse, revelando um desejo de aprofundar seu conhecimento sobre o tópico. Às vezes, pessoas que tocam frequentemente o rosto enquanto conversam podem oferecer pistas valiosas sobre seus pensamentos. Esses gestos frequentemente indicam preocupação, reflexão profunda ou a presença de uma grande ideia. Esses pequenos toques revelam o que se passa em suas mentes e corações para se tornar habilidoso em compreender os outros através de seus gestos e mãos, é necessário ser paciente, observar com cuidado e valorizar aquilo que não é dito. Esses sinais, embora pequenos, são cruciais, semelhantes a um livro silencioso que revela os sentimentos e pensamentos ocultos, permitindo uma conexão mais profunda. Ao prestar atenção a esses três métodos e interpretá-los corretamente, podemos rapidamente compreender o que se passa na mente de uma pessoa, a quantidade de atenção que dedicam às nossas palavras e o que está ocorrendo em seus pensamentos. No entanto, para alcançar isso, é necessário focar a mente e trazê-la para o presente, através do autoconhecimento, sendo capaz de prestar a devida atenção. Para compreender todas essas ações, é essencial entender e perceber o que se passa na mente da pessoa. Se não souber quem realmente é de verdade através do autoconhecimento e estiver preocupado com eventos passados ou futuros, jamais conseguirá prestar atenção na linguagem corporal da pessoa e compreender o que se passa em sua mente, o que estão pensando. Talvez você já tenha notado seres iluminados que olham para você com serenidade, sendo capazes de discernir o que se passa em sua mente e o que você veio aprender com eles. A principal razão para isso é que eles conseguem ler e entender você devido à concentração e tranquilidade de suas mentes, facilitando a compreensão dos seus pensamentos. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer o nosso manual do autoconhecimento com 50% de desconto apenas até o final deste mês. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora.